um não ai eu sou louco eu tô louco olha que legal ah vai 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 eu sou o You Você é o João! Você é o João! Você é o João! Misericórdia! Carinha dele! Oxi! Oxi! Misericórdia! Ei! Mas é burro! Ela para, pega! Espera um minuto. Por que eu estou fazendo isso? Você é o João! Ok! Aaaaaaah! Eu vou me pegar! Aaaaaaah! Eu não estou louco! Olha, se você não... Você vai morrer! Aaaaaah! 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 Bré? 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 Br Eu não tô louco! Palmeira! Eu não estou suportando mais! Espira! 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 Yaaaaaaaaaaay! Aaaaaaaaaaay! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Pelo amor... I am the one to wait, your time don't need the guns and give respect um- Sai da frente Sai da frente Opa Acabou de casa Sai da frente Opa Olha Gente Meu nome é Ari, eu não tô nem aí. Ei, o que você está fazendo aqui? Não sei. Não se. Vamos lá, gente. Come aqui.